Uau! Shabbat! Shalom, pessoal! Rabino Jacques! Shabbat esta semana é uma paraxá dupla, que se chama Vayakel e Pekudei. Ela é a última paraxá, a última leitura do segundo livro da Torá, que é Shemot, Exodus. E há um paralelo muito interessante entre o começo do primeiro livro, Gênesis, e o fim do segundo livro. No começo do livro de Gênesis, Deus cria o universo, e no fim do livro de Exodus, a humanidade cria o Mishkan, que é o tabernáculo portátil que eles levavam pelo deserto, que era o lugar da reunião, depois, entre Deus e Moisés. E, obviamente, se vocês se lembram, um excelente filme, Os Caçadores da Arca Perdida, era a arca, a gente ficava lá. Então, é interessante porque a linguagem de ambos os textos é quase paralela. É como se a criatividade humana refletisse a atividade criativa humana, colocar a criatividade humana em prática, como se ela refletisse a criatividade divina na prática. Nós, seres humanos, somos capazes de usar a nossa habilidade, a nossa imaginação, a nossa criatividade para transformar a natureza e criar um mundo melhor. Essa, eu diria, quando a Bíblia diz que os seres humanos são criados à imagem e semelhança do Eterno, esse é um dos reflexos disso. Assim como Deus, nós temos o poder de criar. Porém, a Bíblia também nos dá um aviso. No Gênesis, na história do Gênesis, os seres humanos criam a Torre de Babel, logo depois, logo no início, buscando criar um nome para eles e para desafiar a Deus, para que eles mesmos possam ser deuses. No Êxodos, logo antes da criação do Tabernáculo, os judeus constroem o bezerro de ouro, para que seja para eles como um deus. A mensagem, claramente, é que a criatividade humana não é suficiente. Não basta somente ser criativo. Nós precisamos de moralidade, de valores morais, para irem junto com essa habilidade de criar. A tecnologia, que é incrível, ela não nos ensina o bem do mal. A tecnologia só existe. E vamos, por exemplo, nos mover do tempo bíblico para os tempos modernos. Nós, seres humanos, temos uma habilidade tecnológica incrível. Veja que você está me vendo, ou assistindo agora, um vídeo que eu estou gravando aqui no Kansas. E assim que eu terminar de gravar, ele vai estar disponível. E qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode assistir. Os membros da Brita Bracá têm a habilidade de me contatar. Você pode me ligar no WhatsApp, onde for. Nós podemos falar grátis, no mundo inteiro. Hoje em dia é possível, tirando o Covid à parte, né? Em 24 horas, ou no máximo, 36 horas, está em qualquer lugar do mundo. Eu posso sair agora. Você pode me dar um desafio. Sai agora da tua casa, chega em onde for, em 36 horas, com certeza. Provavelmente 24 horas, mas com certeza 36 horas, você chega no mundo inteiro. Mas a coisa é incrível, né? Porém, nós podemos comunicar instantaneamente. Nós temos a habilidade de explorar o espaço, de fazer a fusão nuclear, né? Criar energia atômica. Nossos seres humanos já desvendaram todo o mistério do genoma humano. No Brasil, fizeram algo melhor ainda. Eles desvendaram o genoma da cana-de-açúcar, para criar a melhor cana-de-açúcar para os carros. Inclusive, foi feito por uma pesquisadora judia, o nome dela acho que é Dats. Nossos seres humanos têm a capacidade de curar doenças que afligem a humanidade por milênios. E agora, em função do Covid, em um ano, menos de um ano, faz um ano que a Organização Mundial da Saúde declarou o Covid uma pandemia mundial. Em menos de um ano, conseguiram criar várias vacinas para curá-la, uma coisa inédita. Ou seja, a tecnologia é incrível. Infelizmente, o nosso crescimento tecnológico não vem acompanhado de um crescimento na moralidade. Por exemplo, as mesmas mídias sociais que nós usamos ficam nos seguindo. Sabem quem a gente faz. Controlam, mostram propaganda adequada às coisas que você está buscando. Supostamente, o teu telefone pode estar te seguindo. De repente, o teu telefone pode estar te gravando para algum governo não favorável a você. Mil possibilidades assim, né? Talvez o exemplo pior da tecnologia separada da moralidade, claramente, diria que foi o Holocausto, no qual, eu lembro o meu mestre da minha tese, Dr. Elius Rifkin, dizia que o Holocausto não teria existido se não fosse a Revolução Industrial do Adam Smith. Que o Holocausto foi a utilização dos princípios da Revolução Industrial, né? De fazer um produto e fazê-lo em massa de maneira clara e cada um seguindo a sua função para chegar ao máximo resultado, o resultado sendo matar a gente. O fato que eles usaram a tecnologia, a IBM criou planilhas para os trens andarem da maneira correta, cientistas alemães usaram a tecnologia para aperfeiçoar o gás do ciclo B, para matar mais gente mais rápido. Ou seja, foi a prova, normalmente, que a moralidade não vem junto com a tecnologia, né? Por exemplo, eu diria assim, a criatividade humana traz vários problemas éticos. Nós temos a habilidade de clonar uma ovelha, de clonar um cachorro. Quando o meu cachorro morreu, até pensei nisso, como 40 ou 50 mil dólares, você pega o ADN do teu cachorro, um pedaço do cachorro morreu, manda para a Coreia, lá eles fazem e te mandam outro cachorrinho que não necessariamente é igual. Além do que eu acho que tem outra alma. Mas é possível, né? Mas se a gente é possível clonar uma ovelha, um cachorro, será que nós vamos ter capacidade de clonar um ser humano também? E será que nós deveríamos fazê-lo? Será que é apropriado? Nós temos a habilidade de explorar o uso de células embriônicas para curar as doenças, mas qual a implicação disso para a vida humana? Nós temos uma... Nossa vida, claramente comparada com 100 anos atrás, melhorou tremendamente por nós termos um motor de combustão. Porém, ao mesmo tempo, isso causa danos irreparáveis para o meio ambiente. Então, será que isso vale a pena? Nós temos o poder de dividir o átomo e, portanto, criar energia, uma energia que a passagem é limpa, porém, nós não temos a habilidade de prevenir que uma bomba atômica caia nas mãos erradas de algum governo como fundamentalista, enfim. Nós construímos cidades enormes, que são centros de cultura, de comércio, de beleza, porém, no processo de criar essas cidades, nós estamos destruindo as florestas nativas que dão o oxigênio que permite que nós e todas as outras espécies sobrevivamos. Claramente, não há respostas fáceis para essa questão. Alguns filósofos... Há uma tendência na filosofia de querer voltar para a natureza. Por exemplo, expressada num poeta, um filósofo norte-americano, que chamava Henry David Thoreau, que foi morar na floresta e escrevia maravilhas sobre o que era morar na floresta. Mas a verdade é que nós, seres humanos, não vamos abandonar as nossas casas com ar-condicionado, com calefação, carro, telefone celular, para retornar a um estado natural. De jeito nenhum. Eu acho que uma vez que você já começa a ir por esse caminho, você não tem volta. Mas o que nós temos que pensar é que a questão não é abandonar a tecnologia, a tecnologia moderna, porém é encontrar uma maneira de voltar à moralidade. Como que nós aprendemos a diferença entre o certo e o errado no que diz respeito a aplicar a tecnologia? Filósofos, teólogos, eticistas, passam a vida inteira deles procurando a resposta, lidando com essa questão, e não é uma questão fácil de lidar. Porém, há uma dica na paraxá dessa semana. Antes que os israelitas comecem a construir o tabernáculo, Deus dá uma ordem para eles. E qual é a ordem? Deus lembra para eles que eles não devem trabalhar no Shabbat. É interessante porque seria de esperar que se os seres humanos estão criando um objeto para representar a presença de Deus na Terra, Deus diria, manda ver, meu, trabalha de dia, de noite, três turnos, trabalha no sábado, trabalha no domingo, trabalha no feriado, manda ver, mas não. Deus diz, lembra para eles que eles não devem trabalhar no Shabbat. O Shabbat é o nosso lembrete semanal que o mundo não pertence a nós. Nós já aprendemos em Salmos 24, 1, que diz que a Terra pertence ao Eterno e tudo o que está nela. Portanto, se a Terra pertence a Deus, nós seres humanos devemos cuidar dela com respeito. A Torá claramente quer que nós seres humanos usemos o nosso poder criativo para melhorar o mundo. Porém, a Torá está cheia de leis que limitam até quanto nós podemos levar a tecnologia. Por exemplo, não podemos misturar vários tipos de sementes quando nós plantamos, ou não podemos fazer uma roupa que seja uma mistura de dois tipos de coisas diferentes, animal e vegetal, linho com lã. Se nós construímos uma casa, a gente não pode fazer o que a gente quer, a gente tem que colocar um parapeito para evitar que alguém caia, se estiver no teto. E um dia na semana, nós temos que deixar de trabalhar e considerar quais são as consequências do fato de que o mundo pertence não a nós, mas a Deus. Todas as leis servem o mesmo propósito, que nós temos que respeitar a integridade da criação do Eterno. Talvez chegue o momento de a gente prestar mais atenção a isso. E aí, somente quando a nossa moralidade estiver a par com a nossa tecnologia, isso vai acontecer. Somente, então, nós podemos realmente ser verdadeiros parceiros do Eterno no ato da criação. É isso aí, pessoal. Shabbat shalom. Dá um joinha, dá um like. Se inscreva no canal. Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, é só um pecado, rapaz. E recomenda para os seus amigos, recomenda para os seus inimigos. Copie esse vídeo, coloque na mídia social. Se quiser ajudar o canal, tem várias maneiras. Fique membro da Bid Brachá. Nós temos também um apoio. Eu agradeço aqui na frente a todos os nossos apoiadores. É isso aí. Shabbat shalom. Até a próxima. Tchau.